Olá, tudo bem? Emildo Coutinho aqui. Este é o canal Emildo Coutinho, o escritor. Pessoal, há um mês eu postei um vídeo, uma react, de uma entrevista do youtuber com um pastor. O título do vídeo que eu analisei é da capa As Igrejas Cristãs Estão Fechando na Europa. E o título, ali na edição também deles, Pastor Europeu Luta Contra Liberalismo Teológico Emissões para os Nativos com Jônatas Bragato. O título do meu, que eu vou deixar o link aqui embaixo desse primeiro vídeo, é Entre aspas, Executivos da Fé resgatam igrejas como trabalho profissional. Conheci um durante pesquisa nos Estados Unidos. Dei ter um título ali da capa que, sinceramente, vocês verão na edição, mas eu não lembro como eu coloquei. Eu vou tentar agilizar isso porque é muito grande essa entrevista. Eu falei ali, já de um trecho, analisei, nesse primeiro vídeo, eu vou deixar para que vocês o assistam. Vou colocar no comentário aqui embaixo o link. E por que eu estou falando isso? Porque tem a ver com o meu primeiro livro, novamente, o livro mais falado aqui no canal, que é a história da congregação cristã, dos primórdios na colônia italiana em Chicago, no século XIX, a reunificação das igrejas, na mesma fé e doutrina, nos anos 1980. Há também o livro Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante, que se trata dos bastidores, tudo que eu vivi para escrever esse histórico. Isso dito, eu vou aqui continuar com a minha análise da fala do pastor e a conversa ali com o youtuber, enfim, alinhando com a história do meu livro, da congregação cristã, enfim, a minha percepção, não somente como cristão, mas também como pesquisador dessa história, leitor da Bíblia e outras coisas mais que forem pertinentes. Principalmente aqui, eu acredito que vai ser interessante a história da congregação cristã no Reino Unido, ou ali na Inglaterra, no país de Gales, que seja, e eu vou contar uma obra que vai ilustrar, um testemunho, melhor dizendo, uma obra, um testemunho que eu vi aqui na minha comum, no bairro Boa Vista, em Curitiba, que vai ilustrar essas questões da Europa, digamos assim, da congregação cristã, que é uma obra única, mundial, em países de primeiro mundo, que é muita coisa aqui criticada, tem gente que fala que é igreja de brasileiros, enfim, deixando de lado questões de imigração, que sempre foi assim nessa história, se de início era a imigração italiana que fez a doutrina, que ainda não era madura, bem dizendo, chegar no globo inteiro, agora é através dos brasileiros. Mas não importa, Deus sempre se usou das imigrações para a obra que eu narro nesse livro. É a primeira coisa que eu saquei quando comecei a pesquisar em 1994, e 4, a importância das imigrações. Então isso aí não deve ser visto com maus olhos. Isso dito, vamos ver aqui, eu vou mostrar um pouquinho, um pouquinho repetido, que ele já falou no outro vídeo, porém eu vou colocar aqui e daí eu vou dando pausa, se for necessário, eu vou dar uma acelerada para a gente ganhar tempo. Desde o período medieval não havia nenhuma igreja naquele lugar. E é isso que ele falou no outro vídeo. Uma igreja foi organizada, registrou um celeiro como um local de culto. O John Sinek nem era pastor ordenado ainda durante esse período. Ele foi ordenado posteriormente, então o George Witton... Vou tentar acelerar um pouquinho, isso aqui foi dito no outro. Então pessoas da nossa igreja participaram desse momento histórico da história da igreja. E a igreja permanece lá até hoje, o prédio foi construído posteriormente. Mas nós somos ainda um resultado sobrevivente desse avivamento que aconteceu durante aquele período. Mas ao redor, o vilarejo vizinho, por exemplo, a igreja de hoje foi convertida numa mansão, numa casa. O prédio não é mais um prédio de uma igreja, você vai lá e não tem culto. É uma família que mora ali. Então nós temos encontrados ali, encontrados em diversas cidades na região, igrejas que foram transformadas em bares, em pubs, em clubes, em restaurantes, lojas de carpetes, lojas de pisos, tudo o que você imaginar. Eu vou dar uma pausa aqui, vou dar uma acelerada, depois eu vou continuar desse ponto. Então pegou bem ali, o restante está no outro vídeo, cujo link está aqui embaixo. Gente, isso é verdade, as igrejas na Inglaterra, na ilha ali, estão se transformando em pubs, em bares, em lojas, enfim. E ele é um pastor que está lá resgatando essa igrejas que está mais para a linhagem ali, congregacionalista, assistiu outro primeiro vídeo, né? Ele fala até nas questões assim de quem não era da fé anglicana, era considerado seita, enfim, é bem interessante o outro vídeo também. Agora, de fato, isso é real, eu vi um testemunho de um jovem, né? Já casado, mas jovem, da minha comum aqui no Boa Vista, em Curitiba, que mora na Inglaterra, numa cidade do interior, não é Londres, e ele testemunhou falando que eles compraram agora recente um prédio para a congregação cristã no Reino Unido ou na Inglaterra, que seja. A gente vê duas coisas, às vezes as placas estão no Reino Unido, às vezes está na Inglaterra, está no país mais específico, né? Ou abrange toda a ilha, depende ali, eu não sei como está agora a nomenclatura ali. Mas o fato é que é a congregação cristã. Muitos dizem, ah, é a CCB, é ligada ao braço. Sim, países onde a obra é nova, não tem assim uma maturidade, como na Argentina, Portugal, a presença brasileira do ministério é muito forte, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a obra lá é antiga, mas ela foi depois resgatada por brasileiro na reunificação que eu trato do meu livro. E a partir disso ali ficou, sim, uma presença brasileira ali muito forte. Eu vou falar uma hora sobre isso, que aconteceu essa tentativa de golpe com meandros ali, com aspectos linguísticos. Também vou trazer isso aí, falar sobre essas questões. Mas assim, então isso aí a gente tem que ter em mente, né? Sim, é uma obra ligada a uma obra mundial e a presença brasileira é muito grande. Às vezes outros países da Europa ali, né, são responsáveis também. Eu tenho um contato ali com um ancião do Malawi, aí ele fala que tem irmãos ali do Sambique, que é o país do lado, né? E de outros lugares, mas sempre tem alguém aqui no Brasil responsável para essas obras que precisa de uma presença brasileira lá. Bom, isso dito, o que esse moço testemunhou? Ele falou que antes de comprarem o prédio que é hoje lá, a congregação, eu vou falar a cidade, Manchester, Manchester, né? Acho que é mais para o oeste, noroeste, agora eu não vou lembrar, mas é o interior, Manchester. O que aconteceu? Eles estavam, né, já tinham comprado e tal, estavam entrando na igreja, chegou um senhor britânico e perguntou para ele, né? Chamou ele e falou, vocês são iranianos? Pelas características, né, do brasileiro, miscigenação muito forte. E ele enxergou ali o povo do Irã, que tem muitos brasileiros que parecem. E de fato ele, a esposa dele, eles têm uma aparência ali do Oriente Médio, porque esse povo, os mouros colonizaram ali a Península Ibérica, Portugal, Espanha, enfim. Então a gente, se for ver os nossos antepassados de brasileiros, é muito interessante. A minha esposa também tem essa aparência, né? E veio da Espanha, né, uns antepassados dela, né, os Mendes. Beleza. Então esse britânico chegou e perguntou, vocês são iranianos? Aí ele falou assim, não, nós somos brasileiros. Ele falou, ah tá, aí perguntou o tal, o que que era ali. Ele falou, não, uma igreja explicou para ele. Ele falou assim, gente, me emocionou quando eu vi esse testemunho. Que ele estava pedindo a Deus para que não deixasse a igreja se transformar num pub, numa loja, o que esse pastor falou. E ele falou que ele agarrava nas grades, assim, e pedia para o senhor, que ele não queria, porque ele ia nessa igreja antes do povo parar de ir. Então isso é fato, é verdade. E ele está congregando. E a esposa desse rapaz, né, que eu falei, é casado, mas eles são jovens. Para mim eles são jovens. Os dois testemunharam no culto e ela falou. E ele contou o testemunho, daí ela complementou. Que tem britânicos, sim, congregando. Tem, enfim. E é assim que começa a crescer. Mas de fato o povo está deixando essa igreja anglicana, que é uma espécie aí de protestantismo mais peculiar, porque foi uma igreja, gente, criada por João... Não, Henrique. Por Henrique VIII, para casar com Ana Bolena. E rompeu com o Papa, porque o Papa não aprovava o divórcio. Eu falei no outro vídeo. Para ele casar com Catarina de Aragão, que era católica. Então ele rompeu e criou a igreja dele. E é interessante, né, essas coisas. Por isso que eu falo. Quando a gente estuda o cristianismo, a gente vê esse tipo de coisa. Os reis, rainhas, política, sabe? Guerras, interesses misturado com o que é o cristianismo histórico, gente. E na Inglaterra não deixa de ser diferente. Então eu tenho um olhar muito crítico sobre esse cristianismo que ele diz que está muito paganizado. Mas também ele traz um outro cristianismo ali que, para mim, também não é a doutrina genuína. Não é. Ele é um profissional da fé. Ele é um pastor profissional. E eu não acredito nisso e não escondo isso. Quando eu leio a Bíblia, não é assim que eu entendo. Inclusive, no primeiro vídeo, eu falo sobre uma igreja da qual eu falo ali no resgate histórico, da história da congregação cristã, que eu visitei. Falei com esse pastor ali na região de Washington DC. E ela pertence historicamente a esse grupo de italianos e tal. Só que, assim, já não tem mais esse povo ali. É um outro povo. E é um pastor que, embora de origem italiana, norte-americana de origem italiana, quando eu liguei para ele para marcar nosso encontro, eu perguntei. Você é da linhagem das famílias? Ele falou, não. Você vê que é um pastor profissional que está comandando o rebanho. E quando eu falei para ele como é a doutrina da congregação cristã, sobre a qual eu narro no meu livro, ele não atendeu mais o telefone. Então é uma grande diferença. Então não tem como eu separar isso e não abordar essas questões. Vamos continuar. Ouvindo. Os cenários que são desesperadores, né? Qual que é a realidade da Inglaterra hoje? Nós vivemos um contexto de extrema paganização. Então na faixa etária, entre 18 e 24 anos, entre 18 e 24 anos, 71% dos jovens dizem não ter nenhuma religião. Você tem galera ateu? Não, só... É aí que está a grande questão. Não, fuso. É aí que está a grande questão. Hoje, no contexto europeu, principalmente na Inglaterra, no Reino Unido, você tem uma espécie de paganismo que não é necessariamente um paganismo intelectual. Então eu posso dizer a você que a porcentagem de darwinistas é muito menor. Contudo, o que você tem é um sincretismo pagão em que as pessoas... Vou dar um exemplo para ti. Na nossa cidade tem um grupo lá no Facebook que tem milhares de pessoas e aí uma mulher postou lá um post sobre uma médium, uma cartomante que ia vir na cidade para alemãos e veio consultar com seus parentes falecidos e tal. E eu fiquei espantado ao ver em torno de 20, 30 comentários. Quanto custa? Como faz para agendar? São coisas que você não espera. A ideia que as pessoas têm é que todo mundo é ateu. Não é necessariamente isso. Hoje, isso é algo que foi muito forte no final do século XIX, início do século XX, mas hoje as pessoas acreditam em tudo. Acreditam em cristais, acreditam na nua, acreditam no poder da terra, são exatéricos de alguma forma. Exato. Nova Era é algo muito grande ali. Lugares que tinham um centro de adoração pagã, hoje são muito frequentados por pessoas que vão lá, supostamente, para recarregar suas energias. Então, uma grande realidade... Então deixa eu dar uma pausa aqui. Veja bem. Primeiro, esse cristianismo reformado, protestante, e um protestantismo anglicano, que como eu falei mais específico, depois aí de séculos, faliu. O mundo gira. Ele faliu. Então, essa paganização, você viu, não é ateu histórico, intelectual, isso que ele quis dizer, né, darwinistas que crêem na evolução. Não, dialoga com o que ele chama de paganismo, uma crença miscigenada, não, é sincretista, né, que vai dialogando com outras fés e algumas meio, assim, obscuras, digamos, né, para usar uma palavra que não seja um eufemismo para abrandar aqui. É cristais, é tão mística também, né, Mas continua-se dizendo-lhe cristão e tal. E é esse povo que parou ali na igreja. Tá. Agora, como eu vejo isso aqui? Isso aí acontece toda hora. Com várias denominações, com várias igrejas, com vários tipos de cristianismo. E eu sempre digo que existe um ecumenismo aí das igrejas evangélicas. Elas dialogam uma com a outra, fazem suas passeatas, seus eventos. De uma certa forma, ele está falando o que eu falo, o que eu diria. O ecumenismo. Teve até uma pessoa há muito tempo que criticou, repudiou o meu livro, que eu chamei essa pessoa, uma americana, uma brasileira, que mora nos Estados Unidos, melhor dizendo, né. Eu falei, é uma ecumênica, evangélica ecumênica. Aí fui criticado por uma pessoa que agora está em contato comigo e convidou-me a escrever um prefácio do livro que ele está escrevendo. Falei, não, eu não concordo com você, eu não vou escrever prefácio de um livro que eu não concordo. Então, assim, tudo bem, aqui ele fala de um diálogo com o paganismo, mas, para mim, quando uma doutrina, uma igreja, dialoga com outras igrejas que têm doutrinas diferentes, é uma espécie de, é uma corrupção também. Eu não vejo diferença nenhuma, eu não tenho, assim, essa coisa de, ai, porque é mística ou porque é de origem africana, né, crenças, as igrejas ali de linhagem afro-brasileiras, que é um, não é preconceito, gente, eu aceito a fé de todos, eu respeito agora. Eu não posso, também, negar a minha fé e a minha crença quando eu gravo um vídeo para o meu canal, ou quando eu vou falar com alguém discutindo. Eu já falei várias vezes, aqui ou ali, né, eu já falei em vídeo, teve uma vez que eu conversei com uma colega professora da Umbanda, eu falei, olha, eu sou mais espírita que você, porque eu creio num espírito poderoso, que é o Espírito Santo. Não deixa aí de ser um espiritismo, claro que eu forcei aqui, usei uma nomenclatura que não se encaixa bem, se a gente for na morfologia, na semântica da palavra, mas a gente pode, num discurso, usar, trazer neologismo, trazer coisas entre parênteses, entre aspas, para nos fazermos entendidos. Então, assim, eu não vejo diferença nenhuma, né, do que, né, porque, quando eu te falei, eu falei aqui, o cristianismo que eu criei é um cristianismo primitivo, que não se mistura com outras religiões ou outros cristianismos, que tenha porções ali de cristianismo. E aceita todo mundo, né, aquele discurso, ah, a obra de Deus é o sacrifício da cruz, é o sangue de Cristo, tá, mas e a doutrina que ele deixou e pediu para os apóstolos pregarem no mundo e guardar, não tirar um tio, não acrescentar e não tirar nada. Cadê a doutrina dele? Ah, mas eu sigo a Cristo, é só Cristo, tá. É só Cristo, mas você não guarda os ensinamentos dele contidos nas epístolas. Porque ele não escreveu cartas, né, ele até pregou a doutrina, mas não ficou registrado. Os evangélicos falam de parábolas, de conselhos, né, mas as epístolas apostólicas que está a doutrina deixada por ele quando habitou entre nós. Vamos continuar? É, Leonardo, é que nós temos ali uma cultura anticristã. Então, é tudo, é a rejeição de tudo que está relacionado à fé cristã é o que nós temos hoje como uma religião estabelecida. É, o toganismo, o secularismo, essa religião humanista secular é o que se estabeleceu hoje. É, aqui tem que pular aqui da... É claro que o contexto missionário dos países do sul da Europa, Portugal, Espanha, Itália, Crécia, é um contexto completamente diferente dos países de origem protestante, porque a reforma nunca chegou ali, né? Então, você tem um campo a ser totalmente desbravado. Já ao norte da Europa, só olha a Holanda, Alemanha, Reino Unido, os países escandinavos, todos eles vêm de uma herança cristã, nós reformam, mas que hoje a realidade da população é completamente diferente, né? Então, o desafio que você tem hoje é você trazer o evangelho no mundo secularizado, aonde as pessoas acreditam em tudo, né? E... Então, o desafio dele é esse, né? Uma Europa seculizada, né? A reforma nunca chegou ali nos países do sul, ficou mais no norte, e o desafio dele é esse. E o desafio, hein? Da doutrina que eu narro aqui. Qual que é o desafio dessa doutrina que eu narro aqui? É maior ainda. E ele vê ali um recorte, né? Ainda olhar para essas pessoas e trazer ali a... O congregacionalismo, a fé dele. Agora, a doutrina que eu narro nesse livro, História da Congregação Cristã, e... Administrada pelo Brasil, nas nações, uma única obra, cuja central é no bairro do Brás, em São Paulo, é bem mais árdua. Aí nos chamam de pescadores de aquário, né? Esse tipo de coisa. Então, em relação à luta, digamos que é parecida, só que... Na história que eu narro aqui, não há salário, não há profissionais. O povo evangeliza, muitas vezes o ministério vai para batizar, ele pode sim evangelizar também. Olha aqui a diferença, que é o que eu falei para outro pastor, que parou de atender minhas chamadas, lá nos Estados Unidos. Então, é uma igreja onde não temos salários, não temos pastor. Para nós, o pastor é só Jesus Cristo. Complicado, né? Você chegar e falar, mas... Senhor britânico está congregando, existem outros nativos, enfim. Países de primeiro mundo, complicado. Porém, vai acontecer conversões. Isso é fato. Isso é fato. Como tem acontecido. Essa é a natureza do homem caído. A natureza do homem caído. Qual foi a primeira mentira secularista humanista que foi vendida lá nos primórdios? Vocês serão como Deus. Conhecendo o bem e o mal, definindo, atribuindo parâmetros, definindo o que é o bem e o que é o mal, o que é certo e o que é errado. Essa foi a grande marketing que a serpente fez para a mulher. E é o que nós temos até hoje. As pessoas, elas criaram o seu próprio Deus. Elas criaram o seu próprio Deus. Quando você vai falar sobre Jesus, não é o Jesus da Bíblia, mas é o Jesus que talvez ela aprendeu na escola, ou Jesus que é um líder revolucionário, que veio enfrentar as grandes elites dos seus dias. Na verdade, que muitos vão defender, inclusive ministros, pastores ordenados, pastoras, gente da liderança das grandes denominações, vão dizer que Jesus era um grande revolucionário, que ele era um grande filósofo, alguém que veio trazer ensinamentos morais de amor ao próximo. Eles reduzem ele a um mero revolucionário, a um mero reformador social. Então, o evangelho não é para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho não é para tirar do império das trevas e levar para o reino da luz. O evangelho é para melhorar a qualidade de vida da comunidade. Exato. É uma realidade muito triste. Bom, isso aí é fato que ele está dizendo. Agora, ele vem ali com uma outra proposta que para mim, de uma certa forma, o que eu vou dizer? A variação do mesmo? Olha, eu sou bem cético, bem duro mesmo, sabe? Uma vez eu conversei com um irmão judeu e ele falando que ele se converteu, ali Deus falou com ele, na Israel e tal, judeu brasileiro. Daí eu falei, tá, mas você se converteu à doutrina apostólica? Ele falou, não, ele me convertiu a uma denominação. Daí ele falou lá, aí ele viu assim, ah tá, daí ele falou, olha, você não pode ser duro assim comigo. Eu, como judeu, já aceitei Cristo, então já é um passo. E tem vários, né? Da minha fé que diz, não, já tá indo, de valor em valor, vai indo, tem aqueles que acham, pelo menos, né, saiu de determinado lugar, que ele acha que é pior do que, do que um, pior do que o outro, então já tá vindo ali. Ah, gente, olha, eu não penso assim, eu penso assim, que a variação do mesmo tema, porque só há um Deus, só há um caminho, só há um batismo, então assim, eu, pra mim ele tá vindo mais do mesmo, sabe, tá, é, você vê os pontos da Bíblia, os pontos de doutrina ali, que essas igrejas não, não acatam, mas vamos continuar, vamos ver até onde vai, né? Mas você encontra as causas, em relação a esse movimento, a discrição, porque a gente tem um período, né, pós segunda guerra mundial, onde ele floresceu muitos escritos, incríveis, da fé cristã, como o próprio Lewis, surgem nesse ambiente, pós segunda guerra, temos também o próprio, Dietrich Bonhoeffer, e tantos outros ali, na Europa, no geral em si, e você enxerga, estando lá, eu acho que essa coisa, foi um fator determinante, da página do Evangelho, tá sendo arrancada, da história, desse livro, desse país aqui, o que você enxergou, como talvez um fator determinante, dessa transição, de mentalidade, de cosmovisão, até mesmo estilo de vida? Exato, eu vejo que o problema, ele sempre, ele, ele tem a sua origem na igreja, o problema começa, dentro da igreja, então, se a gente fazer um background histórico, voltar um pouco na história, chegando ali, no final do século XVII, a partir de 1662, quando houve a restauração, da monarquia, e tem a revolução curiosa, e você tem ali, milhares de pastores puritanos, que foram colocados, para fora da igreja anglicana, isso trouxe, um período de grande depressão, espiritual no país, a ponto de que, no início do século XVIII, se não fosse, a ação de Deus, em levantar homens, como George Whitefield, as colônias, por exemplo, de Jonathan Edwards, John Wesley, e outros, se não fosse uma ação soberana de Deus, ali, para transformar a realidade, a Inglaterra teria vivido, uma revolução, muito mais sangrenta, do que a revolução francesa, então, isso é reconhecido, até, por historiadores seculares, que foi o avivamento evangélico, durante esse período, Whitefield, Wesley, e os metodistas, tanto wesleyanos, como calvinistas, que impediram que, que acontecesse, uma revolução sangrenta, como aconteceu na França. Tá, os puritanos, foram expulsos, ali, da igreja anglicana, e tal, gente, mas é a variação do mesmo tema, é, por isso que eu falo, é, quando você estuda esse cristianismo histórico, é a variação do mesmo, a variação, daí, a doutrina pura e cristalina, ela ressurge, bem depois, toda igreja, assim, desses movimentos, esses teólogos, esses teóricos, assim, eu me debruço sobre o que eles pensavam, porque eles produziram textos, eles produziram discursos, você vê que não tinha um entendimento pleno, aqui e ali, faltou, acrescentou, e as igrejas depois, as doutrinas que eles criaram, aí elas se corrompem mais ainda, e essas ideias estão aí, essas igrejas todas estão aí, na Terra, todas, cada uma com o seu, a sua doutrina, diferente, uma da outra, as suas teorias, vamos ver que já deu meia hora, não quero fazer vídeo longo, o que você tem, é uma ação de Deus, durante esse período, por outro lado, você também tem o Império das Trevas, trabalhando, fortemente, aonde? Na formação dos ministros, então, você tem no norte da Europa, principalmente na Alemanha, o crescimento do que hoje, nós chamamos de liberalismo teológico, e o que é o liberalismo teológico? o Rush Dooney, ele define o liberalismo teológico, como o humanismo, e linguagem religiosa, ele é o ateísmo, e linguagem religiosa, então, começa dentro dos seminários, dentro das principais instituições, já que a formação dos pastores, não acontecia mais, a partir da igreja local, os puritanos, como que eles treinavam os pastores? O pastor da igreja, treinava o seu auxiliar, dava livro de teologia para ele ver, levava ele para visitas, levava ele para celebrar um culto fúrbrio, para celebrar um casamento, para dirigir o culto, para pregar a palavra, então, esse modelo é abandonado, e a igreja, terceiriza tudo isso, para as escolas de formação, e para as faculdades, e para as universidades, e quem se dava para as universidades? Olha, aqui, ele toca em algo, muito bom, que é a chamada, assim, administração da igreja, deixada de ser igreja local, que é o que Francis Kohn não queria nos Estados Unidos, que é a igreja lá, que hoje se chama Igreja Cristã da América do Norte, mas tem um outro nome que eu sempre esqueço, mas ainda usa essa Igreja Cristã da América do Norte, a obra maior lá, ela forma pastores, então, ali teve uma espécie de, não é congregacionalista, como define a teologia, mas era essa coisa de igreja local, e tal, mas, quando a gente olha para esse momento da história que Francis Kohn escreveu uma circular ali em 39, foi mal compreendida por conta de uma tradução mal feita, da palavra Carte, Carte é registro certificado, Francis Kohn era contra isso, formar pregadores e pastores, é isso que eu demorei para entender, por conta dessa má tradução, que era o que a gente tinha em mãos, todos esses documentos que eu traduzi para a nossa central no Brás, originais do italiano, estão contidas aqui no livro, então, isso aqui faz sentido, até certo ponto, então, começou a ser dominado por esses tipos de pastores formados ali, mas com essa igreja local que também fica ali, tem uma liberdade, sabe, vai para refletir sobre o evangelho, vai surgir ideias diferentes uma da outra também, no Brasil nunca foi assim, até amadurecer a congregação e se reunificar, a gente via realidades diferentes, no Brasil nunca foi assim, igreja local, sempre foi unida, sempre foi, teve uma central, sempre foi assim, então a gente tem que saber situar no momento e na geografia no país ali para poder entender, tá, então assim, é interessante o que ele diz, né, mas essas igrejas locais também, é o que eu falei, sabe, essa linhagem metodista, esses movimentos, virou em várias outras igrejas e dissensões e coisas do gênero, enfim. Esse grupo de teólogos liberais, que são aquelas pessoas que não acreditavam mais em nada, então tudo começa com a autoridade e a veracidade das escrituras, se a bíblia, ela tem autoridade ou não, então o problema começa dentro dos seminários com um questionamento, faz a leitura da bíblia, a bíblia não tem nada de sobrenatural nesse livro, esse livro foi escrito por homens, então eles partem desse pressuposto que a bíblia tem que ser lida como um livro qualquer, sendo assim, qualquer livro tem erros, então se a bíblia não lida como um livro qualquer, então nós temos que achar os erros desse livro, então as igrejas enviaram seus seminaristas para as faculdades, para os seminários, e ao invés de eles aprenderem a defender, a batalhar pela fé que uma vez foi dado aos santos, eles aprenderam a duvidar das escrituras, eles aprenderam a questionar as escrituras, eles aprenderam a olhar o texto e racionalizar, principalmente os milagres bíblicos, todo o aspecto sobrenatural da bíblia deveria ser reinterpretado à luz do que é lógico, então a ascensão disso, durante o século XVIII, você chega no século XIX, tá, vamos parar aqui, século XIX, depois você for gravar outro, tá bom, então assim, essa questão humanista, racional, né, melou ali a história segundo ele, mas e ele agora com essa nova proposta, porque ele fala que a bíblia foi vista com esse olhar, humanista, racional, como um livro qualquer, mas e ele? Como será que é o culto dele? Como será que é a realidade dele? Será que está de acordo com as epístolas apostólicas? Né? Deixo aqui para vocês essas questões, né? Porque quando a gente lê as epístolas, a gente vê muitas questões ali, muita, muita questão que está claro, preto no branco, será que ele viu? Criticando os outros, mas e ele? Então é isso. Quem quer saber sobre a história da congregação cristã? Este é o livro, um livro que não é oficialesco, eu conto equívocos, narro coisas, mitos que surgiram entre nós, digo entre nós, porque é a minha igreja também, é um livro bem sério, bem sério. É uma pesquisa assim que eu primei como para trazer qualidade, sempre estou pesquisando, observando, muita coisa eu consegui entender fechando lacunas quando eu vejo lá a primeira edição que foi lançada em 2018. Agora está na quarta edição. Então é isso, nos vemos na próxima e até mais. e até mais.